Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso Canho Não Abre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, a beta deste jogo delicioso já terminou aí, que estava rolando entre os dias 7 e 10 de outubro, e é claro que nós tivemos diversos gameplays aí rolando, inclusive de pro players muito consagrados, cara, do Japão, dos Estados Unidos e de todo lugar do mundo, jogando essa parada que renderam vários gameplays também muito da hora, para a gente poder trazer aqui no canal para vocês e narrar, e hoje nós vamos trazer aqui para vocês o Gaio de Daigo Omehara no Street Fighter 6, então nós vamos pegar essa luta aqui do pro player Daigo para a gente poder narrar, ver qual é, como é que está o desempenho dele, não sei se ele chegou a pegar esse jogo antes já para poder jogar ou se está sendo a primeira experiência, mas a gente vai conferir esse negócio junto aqui para vocês, com vocês na verdade, estamos fora do nosso ambiente tradicional pessoal, porque a gente está em São Paulo durante a Brasil Game Show, então não reparem se as configurações não estão da forma como vocês estão acostumados no caso, né, então já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá meus amigos, já estou deixando aqui a tela devidamente preparada para vocês, vou tirar aqui a nossa musiquinha para a gente poder começar a assistir essas lutas e vamos lá, porque eu estou muito, muito empolgado para poder ver como é que é esse Gaio do Daigo, simbora meu povo! Ó, vamos lá, Gaiozão aí do Daigo contra o Luke de Ramune Kuma, já começou ele tomando um Shoryuken, Shoryuken ele também que foi, né, pelo amor de Deus, passou direto ali, ó, Daigozão redefendendo super bem, tomou o overhead ali, está chegando o canto, Daigo com os dois jabs ali embaixo, fazendo aquela rasteirinha, ó, mais um Shoryuken farofado, Sonic Blade ali que não conseguiu nada, tiro do Luke, ó, soquinhos que não acabou não completando o combo, deu aquela investida para frente e não fez nada, o Daigo aproveitou com o Somersault, Sonic Blade ali, ó, mais um Sonic Blade ali com o Sonic Boom, fazendo aquele trabalho de zone do Gaio muito forte, usando ali aquelas strings ali, aqueles golpes para poder chegar para trás com o personagem, Somersault ali prontamente defendido e punido pelo Luke, não conseguiu uma conversão completa do combo, acabou tomando o agarrão, ó, ajoelhadinha para frente, bandando aquela pressão ali, aqueles golpes do Luke deixam ele totalmente unsafe, cara, essa sequência de socos dele ali, Sonic Blade com o Sonic Boom, para poder fechar o primeiro round para o nosso querido Daigo. É, meu amigo, e o Gaio, pelo que eu tenho visto, o pessoal comentando aí na comunidade de Street Fighter, né, é um personagem que está bem forte, então, rapaz, ele vai dar trabalho. Vamos ver se na versão final do jogo eles vão acabar dando uma nerfada no personagem, alguma coisa do gênero, ó, com aquele Somersault ali do Gaio, começou ali daquele pulozinho prontamente defendido pelo Luke, consegue ali uma conversão embaixo com o Sonic Boom, agarrão muito bem colocado pelo Daigo, defendendo ali, ó, ativou o Super Art nível 2 ali, rapaz, com seus pequenos Sonic Boons ali no braço, mandou um Sonic Blade, está tendo dificuldade de se aproximar o Luke ali, sabe que é muito perigoso, vai tentando, Daigo vai controlando espaço ali, conseguiu acertar os seus Sonic Boons do Super Art nível 2, ó, conseguiu uma bela conversão ali, o combo não foi completo, acabou não punindo o Daigo, acabou punindo agora, ó, com um soquinho baixo ali no Somersault, situação bem complicada, mano, é muito difícil se aproximar do Daigo, quando ele está jogando de Gaio, realmente, cara, nossa senhora. Lembrando, pessoal, que esse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu até esqueci de comentar no início, é do canal do Shoesses, que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, para vocês conferirem aí, que tem vários gameplays lá rolando de Street Fighter no canal dele também, dos Pro Players, tá? Ó, já conseguiu um belo agarrão aí em cima do Daigo, vamos lá, Sonic Boons amplificado ali, controlando espaço super bem, mandou aquele Drive Impact ali prontamente punido pelo jogador de Luke, mandou o Drive Impact ali defendido pelo Daigo também, excelente combinho de 4 hits ali com o Somersault no final, Drive Impact rolando a rodo, né, mano, para todo lado ali o negócio, ó. Excelente overhead ali que não foi completado com o combo, defendeu super bem, puniu o Daigo, Sonic Boons passou direto, já está no Burnout ali o Luke, hein. A situação está complicada para ele, ó, mandou aquele golpe, eu não sei se esse golpe do Gaio é overhead, mano, eu esqueci, mas conseguiu um Impact ali para poder fechar a luta, ele não tinha HP o suficiente para poder absorver o impacto do golpe e acabou perdendo ali o primeiro round, jogador de Luke. Vamos lá, Daigozão mostrando aqui veio, velho, nossa, não é aqueles combos monstruosos, é mais a questão da técnica, né, velho, que o Gaio tem e tudo que o Daigo mostra muito bem para a gente, ó, fez aquele combinho ali punitivo do Luke, vamos lá, Daigozão acabou punindo ali, rapaz, ó, combozinho de 3 hits com o Somersault, agarrão, já levando o Luke ali no canto, situação está ficando complicado para ele, a diferença no Life Lead, farofou ali um Shoryukin, prontamente punido pelo Daigo que acabou selando mais uma luta para ele, mano, é embaçado enfrentar o Daigo, hein. Com esse Gaio dele, na moral, vamos lá, mais uma lutinha ali agora contra o Ryu, já vai fazendo aqui trabalho de zona, acabou farofando o Shoryukin, Daigo não conseguiu punir, toma aquela bica na cara ali o Daigo, ó, excelente combinho ali agora, vai esperando, tendo paciência ali, Ryu sabe que é complicado se aproximar do Gaio, ele já vai indo para cima do oponente ali, toma um Hadouken na cara, vai trabalhando ali só o seu chute baixo do Hadouken, Daigo se aproxima, se aproxima, não se afasta, tem um pouco de paciência, se aproximou ali, tentou um combinho ali no cross-up, não conseguiu, Hadouken no meio da cara, rapaz, ó, Hadouken amplificado para poder pegar o Somersault ali perfect do Daigo, né, porque tem duas variações de Sonic Boom, na verdade, eu falei Somersault, tem duas variações, quando você aperta para frente o botão de soco junto, ele dá um Sonic Boom perfeito, vamos dizer, consegue um Super Art ali agora, nível 1, se eu não me engano, porque eu acho que é o nível 2 que ele ativa os pequenos Sonic Boons no braço dele, já está ali com o Ryu no cantão, situação complicadíssima para ele agora, ele sabe que para cima do Gaio não é uma coisa muito fácil de se fazer, absorveu todo o Super Art ali agora com o Perry e consegue um belo agarrão ali, poder, sei lá, mais um round, o Daigo, o Merara, nossa senhora, que Gaio embaçado, hein, povo, embaçadíssimo esse Gaio dele, vamos lá, já vai mandando ali aqueles Sonic Boons, fazendo aquele Zone, controlando espaço, tendo extrema paciência ali agora, Ryu vai tentando algumas coisas com seus Hadouken ali, foi para cima o Daigo, excelente Sonic Boom, já se afasta novamente, vai trabalhando ali no Zonezinho, sabe que é muito complicado ficar pulando em cima do Gaio também, só no Sonic Boom ali, Ryu sem muito o que fazer, vai tentando buscar aberturas, tenta um cross-up muito bem defendido aí pelo Daigo, acabou não tendo a punição completa, Hadoukenzinho ali acontecendo por parte do Ryu, defendendo muito bem o Daigo e vai absorver todo o Super Art para poder recarregar a sua barra de Drive, o Daigo, meu amigo. É, farofar Super Art contra o Daigo é pedir para poder ter tudo absorvido e fazer ele encher a barra de Drive, né, mano? Ó, já conseguiu ele pular o Hadouken super bem, utiliza o Super Art em nível 1 e faz um combaço de 9 hits para poder ter uma extrema vantagem de vida, já vai colocando o Ryu no canto que está ficando complicado para ele também. Ó, ele está, nossa, mano, o Ryu dá para ver que ele está tendo extrema dificuldade de se aproximar, ele precisa se aproximar para poder tentar fazer alguma coisa contra o Gaio, mas ele sabe que também a defesa do Daigo, é uma parada, assim, foda demais, mano. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que pensar muito bem, senão você é punido na hora, sabe? Ó, Sonic Boom ali agora acontecendo, mandou um tiro ali, ó, Sonic Blade com Sonic Boom, a gente sabe que dá 2 ou 3 hits, se eu não me engano. Ó, excelente Somersault ali que pegou metade da tela, meu Deus do céu, mano. Mandou um Shoryuken a Esmo ali, conseguiu um belo combo, já amplificou duas vezes o Shoryuken ali para poder conseguir um pouco mais de dano. Vai utilizando ali os seus chutinhos para poder controlar espaço o Daigo. Só no Sonic Boons agora, mano, controlando espaço, vai tentando dar os tiros do Luke ali, mas não consegue nada. Está sendo extremamente pressionado agora pelo zoning do Gaio, mano, ó, pulou, meu amigo, tomou Somersault, que é o giletão, né, mano, tomou giletão. Giletão, facão, penteado, né, que a gente está escutando na nossa live ontem. Muito bom, mano. Daigo não tem como, imparável, velho, imparável com o Gaio dele e olha só, é só a beta que eles estão jogando. Imagina quando esse jogo sair finalmente e vai ter mais personagens também, né, pode ser até que o Daigo troque de personagem, dependendo de como os outros vierem, saca? Ó, conseguiu ali, excelente Drive Impact absorvendo os golpes do Luke e uma excelente conversão no final das contas também com três hitzinhos ali. Excelente vantagem para o Daigo ali agora, controlando muito bem ali a situação da luta. Vai tentando botar o Daigo ali no canto, consegue o excelente Somersault, que não, no cantão não, diz o Daigo, né, deve estar pensando. Amplificou ali os seus tiros, vai chegando o Daigo no canto, consegue o excelente Overhead, está sem barra de Drive. Agora situação complicadíssima e consegue um agarrão poder, sei lá, mais uma luta o nosso querido Daigo. É, meu amigo. Muito, muito embaçado, velho. Ó, mais uma vez contra o Luke ali, farofou um Shoryuken, foi prontamente punido ali agora. Somersault, ó, Somersault, Sonic bom acontecendo, Sonic bait poder controlar o espaço e aproximação do Luke também. Tentou um cross-up, ele não conseguiu, conseguiu acertar até umas strings bem legais ali, mas não completou o combo no final das contas. Ó, vai só fazendo aquele controle de espaço ali, Daigo extremamente paciente, vai se afastando com o Gaio. Ele sabe que o jogo do Gaio é mais tentando fazer o oponente se aproximar dele, para ele poder conseguir fazer o seu jogo, né. É o zoning do Gaio, que é muito forte, e quando o cara está se aproximando dele também, é a outra parada. Nossa Senhora, excelente uso do Super Art ali, nível 2, nível 1 quer dizer, contra o Drive Impact do nosso querido Luke, ó. Vai tentando buscar a abertura, sabe que está muito complicada. A defesa do Daigo com o Gaio é uma parada muito absurda e consegue, sei lá, mais um round ali, Daigo com o seu Gaio. Até meio parecido, na hora de falar, né, fala Gilly, melhor. Ó, mandou ali um Sonic Boom, mais Sonic Boom, Sonic Blade ali agora. Ó, acabou mandando ali o Super Art, absorveu 3 hits do Super Art do Luke. No final ele acabou defendendo ali, parry, Sonic não deu nada. Acabou fazendo o parry no momento errado do Luke, tomou um Sonic Boom no meio da cara, mais um Sonic Boom, mais um Sonic Boom. Olha só o zoning acontecendo, hein. E vai absorvendo ali, enchendo a sua barra de Drive também o Luke, muito esperto. Ó, mandou aquele parryzinho ali, tentando absorver golpes também do Luke, o Daigo. Vai se aproximando, extremamente paciente ali, ó, vai tentando buscar abertura, excelente conversão ali do Luke. Hum, agora foi, hein. Achei que ele ia mandar um Somersault ali, mas não foi. Luke vai botando aquela pressão, tentando colocar o Daigo no canto. Farofou um Short Yuki ali, mas não conseguiu a conversão completa ali o Daigo. Mandou um Super Art ali agora defendido, extremamente defendido ali agora no cantão. Pressão absurda em cima do Daigo nesse momento. Mas tá lidando muito bem com essa pressão, né, cara, o Daigo. O cara tá acostumado com esse tipo de coisa, né, então é muito mais embaçado você fazer esse tipo de coisa contra ele. Ó, mas vai conseguindo ali excelentes conversões, vai trabalhando no Stagger ali, ó. Stagger no caso é quando a pessoa começa uma String, tipo assim, um String de 3 hits, né, um combo de 3 hits com o Luke. Aí vai dele fazer os 3 hits, né, ele faz um, espera, faz mais um, espera pra poder pegar o cara numa reação, tentando apertar o botão, entendeu? Ó, consegue ali um Sonic Blade, manda o Sonic Boom ali, Sonic Blade com o Sonic Boom. Muito bem defendido ali, conseguiu, deu uma farofada no Super Art ali agora, não conseguiu conversão completa o Daigo. Vai ficando complicado a situação pro Luke também. Ó, a vida dos dois tá bem igualada, mano. Tá bem igualada ali agora, ó. Tá conseguindo sobreviver no jogo aí agora o Oil King que tá enfrentando o Daigo com o Luke. Controlando espaço ali super bem, buscando aberturas ali. Daigo sabe também que tem que ficar esperto. Ó, tentou um overhead ali agora, deu time over e o Daigo acaba vencendo a luta por conta de tempo e o HP dele que tava mais ali, né? Cara, muito bom, muito bom. É isso aí, meus amigos, ó. Lutinhas do Daigo já com o seu Gaio. A gente viu ali que o nível de luta é realmente muito absurdo, velho. O cara já era Gaio, main Gaio, no caso, no Street Fighter V. Jogava super bem, a gente via lá nos campeonatos, principalmente. E agora o Gaio chegando forte no Street Fighter VI, como muitos têm falado aí, né? Eu acho que vai ser mais um personagem aí que o Daigo vai continuar dominando. Isso pelo menos até outros chegarem no Street Fighter VI, né? Porque a gente tem 18 personagens pra poder chegar no roster principal. E nós temos ainda o quê? 6 personagens revelados. Então, tem muita coisa pra poder acontecer ainda e eu quero muito ver o que os propres vão fazer com esses outros personagens, principalmente os novos, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho trazendo aqui uma narração do Daigo jogando de Gaio, tá? Lembrando que a gente tá numa estrutura um pouquinho diferente aqui na canseira da BGS, né? Com muita correria e tudo. Então, espero que vocês tenham curtido ainda assim o videozinho com essa narraçãozinha aqui descompromissada e tudo mais. E a gente vai voltar ao normal, se Deus quiser, a partir da quinta-feira. Mas teremos mais vídeos aí pra vocês ainda durante a semana. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí do Gaio, do Daigo, que é meio estranho até falar, combina muito os dois nomes. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre essas lutinhas. Então, vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. Fuemos, meus amigos.